E no começo desse segundo bloco, vamos falar com você, que adora estar por dentro das tendências e que adora o verão. Agora você tem uma nova opção para comprar seus óculos de sol, pois as óticas Paris está com uma nova loja na Praia do Canto. A conceituada empresa de óculos está com uma nova franquia na Praia do Canto. As óticas Paris tem uma variedade enorme de óculos de sol e óculos de grau. É uma opção certa para você que quer fazer suas compras de Natal e também fazer as compras de óculos de sol para o verão que já está chegando. Essa loja foi concebida pelo arquiteto José Dyer, e dentro de quem é o mais moderno no setor óptico do Brasil, sob o ponto de vista de decoração, de apresentação, eu acho que a Praia do Canto merece, Vitória merece, né? E isso num ano que nós estamos comemorando 32 anos. E os produtos? Os produtos basicamente são os mesmos das outras lojas nossas, tá? Aqui nós temos a exclusividade da Absurda, tem a linha Oakley, Jovem, Prada. São produtos que acabaram de serem lançados agora na Europa e já está aqui em primeira mão. E outra coisa, apesar da loja estar nessa localização, ela está bem localizada na Praia do Canto, os nossos preços aqui são os mesmos preços praticados em qualquer filial nossa. Nós não distinguimos os preços em relação ao bairro, isso é muito importante frisar. Então as pessoas podem se sentir à vontade para entrar e o preço é um preço justo, é um preço bom e altamente competitivo no mercado. Três décadas são um aval importante de qualidade? E cada vez mais jovem. A minha esposa é o meu braço direito. Muita coisa que você vê aqui hoje na loja em termos de flores, esse coquetel mesmo aqui, isso aí é um presente que eu ganhei dessa mulher maravilhosa que eu tenho na minha vida. Dá orgulho, Denise, realizar mais um projeto tão bonito quanto esse. É muito bom a gente participar disso, é muito bom estar do lado de um homem tão talentoso, competente, sério, que leva muito, assim, com muita seriedade em tudo o que faz. Parabéns a vocês. Muito obrigado. Obrigada. Guardamos vocês aqui na nossa loja para nos visitar.